Em quatro dias, a Polícia Rodoviária Federal já registrou 265 acidentes e oito mortes. Desde a última sexta-feira, já foram mais de 12 mil flagrantes de excesso de velocidade e 69 motoristas autuados por embriaguez. 19 deles acabarão presos. O balanço ainda é parcial, a operação se estende até a meia-noite dessa quarta-feira. Já temos uma redução do número de acidentes, são 18% a menos em relação ao mesmo período de 2013, mas já temos duas mortes a mais comparando no mesmo período. São oito mortes até o momento, com 265 acidentes. A fiscalização está intensa, aumentamos absurdamente a quantidade de imagens de veículos flagrados em excesso de velocidade e motoristas embriagados, mas precisamos da colaboração dos motoristas. Na BR-470, na Serra, a condutora desse ponto morreu depois de bater em um caminhão. Em Bocaina do Sul, a assessora parlamentar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Dirlei Magnani, também morreu. O carro onde ela estava saiu da pista e bateu em uma árvore. No Vale do Itajaí, um motociclista de 32 anos teve a frente cortada por esse palio e também perdeu a vida. Na Serra, Salésio de Oliveira veio a óbito depois de capotar o carro que conduzia. Ele trabalhava como agente prisional do Estado. Em Laguna, dois carros saíram da pista em Sangão. Nove pessoas se envolveram, entre elas uma criança, mas ninguém se feriu gravemente. O trânsito nas rodovias federais aumentou cerca de 30% durante o feriado prolongado. As rodovias do litoral foram as que mais registraram o movimento. As BR-470 e 280 também tiveram fluxo acima do normal. Aqui na BR-101, o trecho do Morro dos Cavalos e de Laguna, registraram lentidão. Em Laguna, as filas chegaram a mais de 20 quilômetros nos dois sentidos. Teve motorista que levou mais de 10 horas para se deslocar do norte ao sul do estado. A situação por lá só foi se normalizar por volta de 4 horas da manhã de hoje. O motivo foi o tombamento de um caminhão na rodovia, que ainda é de pista simples. Os patrulheiros esperam o movimento intenso durante a tarde desta quarta-feira, na volta para casa. Todo o efetivo está mobilizado até o final da operação. Fiscalização intensa, principalmente aqui na região do litoral, em cima do trânsito pelo acostamento. E já no interior, onde há muitas rodovias com trechos de pista simples, radar em pontos estratégicos de acidente, em curvas e também a fiscalização das ultrapassagens em locais incorretos. Quem vai pegar a estrada, obedeça a sinalização, dirija com cautela, obedeça o limite de velocidade estabelecida na rodovia e siga com tranquilidade o seu destino. Obrigado. Obrigado.